GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Essa é a música nova, hein? Com poção em baluca, nesse shake. Pelo rachado, bebê. Dez dias que não tô dormindo, tô aqui chorando, bêbado ligando. Dez dias tô no bar virado, louco apaixonado. Por alguém que nunca me amou, que numa cama redonda comigo brincou. Eu sou burro mesmo, eu sou burro mesmo. Espera de rapariga algum sentimento. Eu sou burro mesmo, eu sou burro mesmo. O que era pra ser uma transa, acabou virando sentimento. Dez dias que não tô dormindo, tô aqui chorando, bêbado ligando. Dez dias tô no bar virado, louco apaixonado. Por alguém que nunca me amou, que numa cama redonda comigo brincou. Eu sou burro mesmo, eu sou burro mesmo. Espera de rapariga algum sentimento. Eu sou burro mesmo, eu sou burro mesmo. O que era pra ser uma transa, acabou virando sentimento. Eu sou burro mesmo, eu sou burro mesmo. Espera de rapariga algum sentimento. Eu sou burro mesmo, eu sou burro mesmo. O que era pra ser uma transa, acabou virando sentimento. Eu sou um jumento. Eu sou burro mesmo. Eu sou burro mesmo, eu sou burro mesmo. Música 9, essa é mais um anda rochado bebê Não é fácil assim Pra quem já amou né Superar é o ambar né Olha o meu caso até o meu cavalo Vai lembrar você Toda vaquejada eu vou lembrar você E deixa eu te pedir Não esquece de uma vez não É um pedido do meu coração Que sempre vai falar seu nome Nesse dia frio saudade me consome Não esquece de uma vez não É um pedido do meu coração Que sempre vai falar seu nome Nesse dia frio saudade me consome Fala a verdade A gente tem mesmo que terminar Vou pular essa parte Não é fácil assim Pra quem já amou né Superar é o ambar né Olha o meu caso até o meu cavalo Vai lembrar você Toda vaquejada eu vou lembrar você E deixa eu te pedir Não esquece de uma vez não Não esquece de uma vez não É um pedido do meu coração Que sempre vai falar seu nome Nesse dia frio saudade me consome Não esquece de uma vez não É um pedido do meu coração Que sempre vai falar seu nome Nesse dia frio saudade me consome Não esquece de uma vez não Não esquece de uma vez não Não esquece de uma vez não É um pedido do meu coração Que sempre vai falar seu nome Nesse dia frio saudade me consome Fala a verdade A gente tem mesmo que terminar Vou pular essa parte Em nome de Fábio Produções Márcio da Devite Desce a música nova da Rachada Vai gravando tudo e vamos cá Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja com o amigo Prometo manter em sigilo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja com o amigo Prometo manter em sigilo Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja com o amigo Prometo manter em sigilo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja com o amigo Prometo manter em sigilo Simbora, Mariana, ninguém é nóis! Música 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 Você tá achando que vai, não vai esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Simbora, Lívia Marquês Anha, Pelão, chama! Chama! Vai no swing da rocha Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolvi com a mulher Que bebi dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Ou pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, com a você? Amarada, batete, paia Ou é o atacado Se dá-se de pé E aí, com a você? Amarada, batete, paia Ou é a caixaça Se dá-se de pé Eu tenho sido a tradição Amor é o letrão Só tem pede e são molados Pra viver na solidão Você tem sido a tradição Amor é o letrão Só tem pede e são molados Pra viver na solidão Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolver com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Ou pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? E aí? Amarada, batete, paia Ou é a caixaça Se dá-se de pé E aí, qual vai ser? Amarada, batete, paia Ou é a caixaça Se dá-se de pé Eu tenho sido a tradição Amor é o letrão Só tem pede e são molados Pra viver na solidão Você tem sido a tradição Amor é o letrão Só tem pede e são molados Eu tenho sido a tradição Esse é o swing Gostado, bebê Respeita Simbora, Vitor, CD Tá uma barbosa Para história, é nóis Papai, me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego a ser ligado Papai, me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego a ser ligado 5 da manhã Papai me ligou Falou, meu filho, onde foi que tu entrou? Papai, nem vi Vou engarrafa, me dá cachaça Pra todo lado Me desculpa, eu sou uma meta Papai, nem vi Vou engarrafa, me dá cachaça Pra todo lado Me desculpa, eu sou uma meta Papai, nem vi Vou engarrafa, me dá cachaça Pra todo lado Me desculpa, eu sou uma meta Papai, nem vi Vou engarrafa, me dá cachaça Pra todo lado Me desculpa, eu sou uma meta Simbora, Vitor, CD Gravando tudo, Ivo Luca Ivo Luca Papai, me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego a ser ligado Papai, me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego a ser ligado Eu sei que amanhã Papai me ligou Falou, meu filho, onde foi que tu entrou? Papai, nem vi Vou engarrafa, me dá cachaça Pra todo lado Me desculpa, eu sou uma meta Papai, nem vi Vou engarrafa, me dá cachaça Pra todo lado Me desculpa, eu sou uma meta Papai, nem vi Vou engarrafa, me dá cachaça Pra todo lado Me desculpa, eu sou uma meta Papai, nem vi Vou engarrafa, me dá cachaça Pra todo lado Me desculpa, eu sou uma meta Simbora, Vitor, CD Fofinho Fofinho Olha, chamei a novinha pra ir no particular Ela deu risada e disse, só sou agora E dentro do carro foi onde tudo aconteceu Era tapar na bunda, ela dizia, você é meu Chamei a novinha pra ir no particular Ela deu risada e disse, só sou agora E dentro do carro foi onde tudo aconteceu Era tapar na bunda, ela dizia Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Chamei a novinha pra ir no particular Ela deu risada e disse, só sou agora E dentro do carro foi onde tudo aconteceu Era tapar na bunda, ela dizia, você é meu Chamei a novinha pra ir no particular Ela deu risada e disse, só sou agora E dentro do carro foi onde tudo aconteceu Era tapar na bunda, ela dizia Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Danada, danada, quebra, quebra Ela tava louca, a mãe te apaga, bem safadinha toda liçada Danada, danada Ela tava louca, a mãe te apaga, bem safadinha toda liçada Danada, danada, danada Danada, danada, danada Trouxa, porque tu já me perdeu Balançado, zumbava da situação Olha menina, você não tem coração Agora eu tô solto, trabalha, putaria É o meu lema, chão, nada Danada, danada, danada Danada, danada E é só botada Concentrada na xereca da malvada Tantami não para, o Tantami E é só botada Concentrada na xereca da malvada Tantami não para, o Tantami E é só botada Concentrada na xereca da malvada Tantami não para, o Tantami E é só botada Concentrada na xereca da malvada Tantami não para, o Tantami Eu sei o diabo sabe, olha aí o que aconteceu Vai procurar outro trouxa, porque tu já me perdeu Balançado, zumbava da situação Olha menina, você não tem coração Olha menina, você não tem coração Agora eu tô solto, vai O Tantami é o meu lema, chão, nada Sou o rei dos esquemas Sou o rei dos esquemas, bebê E é só botada Concentrada na xereca da malvada Tantami não para, o Tantami E é só botada Concentrada na xereca da malvada Tantami não para, o Tantami Original som equipadora Canal DLS No parceiro Carlinhos Tamo junto Mais uma que é nossa, hein Sucesso do Arrochado, bebê Chama E eu te dizia que ficar contigo não ia dar certo Que era proibido, amor escondido Eu era casado E você enrolado com outra pessoa Pra que se aventurar Se não vai ser pra sempre Pra que se entregar Se não está presente E quando eu olho Do meu lado eu vejo Você não está lá Mas você não ligou E você se entregou E agora eu vi que estava errado Que o nosso lance no passado Era o começo de uma história de amor Que ia durar talvez pra sempre Que ia ser diferente Que você é o meu verdadeiro amor Busca a nova, bebê Anha, Pelô Renato Piseira, na capital é nóis Felipe Barber Dom Barão Tamo junto Chama E eu te dizia que ficar contigo não ia dar certo Que era proibido, amor escondido Eu era casado E você enrolado com outra pessoa Pra que se aventurar Se não vai ser pra sempre Pra que se entregar Se não está presente Se quando eu olho Do meu lado eu vejo Você não está lá Mas você não ligou E você se entregou E você se entregou E agora eu vi que estava errado Que o nosso lance no passado Era o começo de uma história de amor Que ia durar talvez pra sempre Que ia durar talvez pra sempre Que ia ser diferente Que você é o meu verdadeiro amor Que você é o meu verdadeiro amor Em nome de Fábio Produções Mas a cidade é vinte Advogado da batateira nós Simbora minha amiga Raquel Tamo junto Pra que falar Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes na distância Às vezes na distância Ajudar E essa tempestade o dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou E veja eu sou Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou seu enfim E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou E veja eu sou Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou seu enfim E o meu amor É imensidão Oh-oh-oh-oh-oh-oh Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Simbora minha amiga Roberta Diego Personais Tem nome de Fábio Produções Márcio da D20 Lava Jato, Papaléguas Isabela Modas e Atençórios Tamo junto Eu não te dou uma semana Nada que eu fazia era o suficiente Pra entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar fácil assim E logo você vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Simbora, babaludital Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar fácil assim E logo você vai querer voltar Volta, vem Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Simbora, Leonardo Brito Toda a minha família aí Tamo junto, é nóis Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês Faz uma semana Que eu tô de cama Tô na base do álcool Depois que ela me largou E quando eu bebo Sempre eu lembro Da minha morena e do seu cobertor Ela foi embora Mas meu coração não aceitou É como dói É como dói É como dói Por favor, volta a morena Sua foto me destrói É como dói É como dói É como dói Nunga te perdi nada Mas por favor, pense em nós É como dói É como dói É como dói Por favor, volta a morena Sua foto me destrói É como dói É como dói É como dói Nunga te perdi nada Mas por favor, pense em nós Faz uma semana que eu tô de cama Tô na base do álcool depois que ela me largou E quando eu bebo, sempre eu lembro Da minha morena e do seu cobertor Ela foi embora, essa é pra tocar No paredão DT, chama É como dói, é como dói Por favor, volta morena, sua volta me destrói É como dói, é como dói Nunca te perdi nada, mas por favor, pense em nós É como dói, é como dói Por favor, volta morena, sua volta me destrói É como dói, é como dói Nunca te perdi nada, mas por favor, pense em nós Música A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejada Ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim Que o vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente E agora fiquei dependente Desse coração bobagem E essa nem a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejada Ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de baquejada Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente E agora fiquei dependente Desse coração covarde E essa nem a pior parte E essa nem a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de baquejada Depois de três dias de baquejada Ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de baquejada Acorda sem ninguém A pior parte é... A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de baquejada Ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de baquejada Acorda sem ninguém A pior parte é... Saber que ela não vem Simbola, negu, desculpa, desculpa Paredão, desculpa É nóis! Estou rola, desculpa Aê, desculpa Chama! Música 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 Música